Meus amores, nunca mais eu trouxe uma mensagem pra vocês, antes de mais nada, curta esse vídeo agora, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque é a palavra de Deus e é forte. Tô aqui machucando o óleo pra fazer um arroz e eu pensei, por que não falar isso pros meus seguidores? É o que aconteceu comigo, o que já aconteceu com você, o que tá acontecendo? Primeiro quero te dizer uma coisa, nada é como a gente quer, tudo é como ele deseja que seja. Sabe quantas vezes eu tive que, quantas vezes eu tive que me encalar diante de pessoas pelas provocações que me faziam? Várias vezes, sabe quantas vezes eu pensei em desistir, achando que eu era menor que a outra, ou que eu não conseguia, ou que eu era inferior a alguma pessoa? Sabe quantas vezes eu deixei ir a algum local, porque da roupa que eu tava, imaginando o que é que o outro ia falar ou pensar de mim? Várias vezes também. Quantas vezes eu disse, tá bom, mesmo tendo certo, me passei por errado, saí pela porta que entrei? Várias vezes. Às vezes a gente precisa entender que a gente é obrigado a passar por situações pra chegar ao propósito onde Deus quer que a gente chegue. E nem sempre onde o seu propósito, onde é que você vai chegar, que A e B vai estar com você. Sabe por quê? Onde Deus quer te honrar não cabe em todo mundo. Onde Deus quer te honrar e Ele quer honrar você. Não é A, não é B, não é C, é você. É você. Então espia, não para por aí não, viu? E as vezes que eu me vi sem chão, ferido, traído, por pessoas que eu acreditava que eram de verdade comigo, pensava que eram meus amigos. Pessoas que eu botei dentro da minha casa, no meu quarto, eu conheci a minha intimidade. E eu chorei lágrimas porque de cada um dessa pessoa, várias vezes também. Sabe quantas vezes eu me fingi de cego, vendo e fingindo que não vê, percebendo descaso a maldade de outra pessoa sobre mim, mas eu não dando a maior ligança pra não ter que revidar? Inúmeras vezes. E não foi poucas. Foi diversas. E sei que você pode estar passando por isso agora, alguém da sua família, seu vizinho aí do lado. Tem gente que vem ao mundo com, como é que fala? Com o dom do sofrimento. Vai sofrer. Mas você não tá sozinho e esse sofrimento não é eterno. Meu Deus, isso é só uma tempestade. E pode se preparar, porque pode vir outra tempestade, outra tempestade. Mas em todas essas tempestades, Deus está contigo, tá bom? Só quero te dizer que em todos esses contratempos, Ele está contigo. Você não tá sozinho. Você não tá sozinha. E você não é perdedor, você é vencedor. Você veio ao mundo pra vencer. Você não tá aqui à toa. Você tem um propósito, você tem uma história, você tem um nome. Levante essa sua cabeça. Faça como você tá fazendo. Não revide. Não se iguale aos malfeitos. E agora eu vou dizer pra vocês. Sabe quantas as vezes que Deus refez meu coração, enxugou minhas lágrimas, mostrou que eu estava certo, me deu minha razão, me deu minha paz, me defendeu diante de todos os inimigos, de todos os contratempos, obstáculos? Todas as vezes. Por isso que eu quero dizer pra você que nada é como você quer. E assim como Ele quer. E tudo é com permissão dEle. E você pode passar por tempestade, qual for. Mas você não tá sozinho. Você tá com Ele. Mesmo que você não veja, não perceba, Deus está contigo sim. Essas lágrimas que correm no seu olho aí, você não tá chorando sozinho. Ele tá chorando contigo. Pode acreditar. Diga amém. Comente aqui agora amém. Curta se você acha que isso é certo. Curta. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Não vamos abaixar a cabeça pro inimigo, porque a gente é filho de um. Dono de tudo. Do ouro, da prata, do bronze. Dono do propósito. Dono da nossa própria vida. Deus. É isso, gente. Outra coisa que eu quero que você saiba. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Deus não brinca em serviço. E além de saber tudo que você passa ou passou, o que ainda vai passar, Ele está contigo em cada situação. Ele não te deixa sozinho. Ele não solta a sua mão por nada. Não solta a sua mão por nada. Não adianta. Tudo nessa vida é permitido por Deus. E Ele cobra de todo mundo, tá? Aqui na vida, todo mundo paga. Todo mundo que faz aquilo que faz, recebe de volta. Já viu aquele ditado que você planta aqui e você colhe? Eu vejo muitas pessoas na sombra da árvore de que nem plantou. Mas pode ter certeza que sua árvore vai ser plantada por Deus. Se você crê, diga amém. Curte. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Boa noite.